Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira. Eleições 2022, Guerra na Ucrânia e os desafios para a democracia brasileira. Esses são os principais temas da edição número 42 da revista Política Democrática Online, lançada nesta semana pela Fundação Astrogildo Pereira. Conduzida pelo diretor-geral da FAP, Caetano Araújo, e pelo embaixador André Amado, com a participação do diplomata Paulo Roberto de Almeida, a entrevista especial foi realizada com o historiador Marco Antônio Vila. Meu caro professor, em primeiro lugar, reitero nosso agradecimento por sua disponibilidade. Eu sou o João Rodrigues e neste programa vamos analisar diversos pontos da conjuntura política a partir do bate-papo realizado com o Marco Antônio Vila. Professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos, historiador e youtuber, Marco Antônio Vila é colunista da Isto É e comentarista do Jornal da Cultura e do portal UOL. No final de 2021, lançou o livro Um País Chamado Brasil, que apresenta panorama sobre a formação econômica, política e cultural nacional. Marco Antônio Vila é o entrevistado especial da edição deste mês de abril da revista Política Democrática Online, disponível no site da FAP. Rádio FAP Na entrevista, Marco Antônio Vila defende que o principal desafio do Brasil é o crescimento econômico com democracia. Eu acho que uma das questões importantes do século XX brasileiro, especialmente no período 1930-1980, portanto meio século, quando o Brasil foi, no mundo ocidental, o país que mais cresceu, havia um debate político intenso no país em que essa questão, que é chave, estava sendo muito colocada. Então, se nós levantarmos toda a literatura no campo da economia, da sociologia, da política, da história, era a questão presente, como incorporar as classes populares no sentido mais amplo, no sentido sociológico mais amplo, ao processo político e aos ganhos do desenvolvimento econômico, que naquele momento histórico, entre 30 a 80 do século XX, estava ocorrendo. O Brasil era o que mais crescia no mundo ocidental. A cidade de São Paulo, no final dos anos 50, anos 60, era conhecida como a cidade que mais crescia no mundo, e não era um exagero, era uma verdade, produto da industrialização, do deslocamento nordeste-São Paulo, dentro do estado de São Paulo, o deslocamento do interior para a cidade, para a região metropolitana, e aquele processo de industrialização, desenvolvimento de serviços, de enorme modernização do estado, da infraestrutura, tudo aquilo. Naquele momento, se a gente passar, agora a gente pode voltar aí aos sebos, acho que nada mais agradável de passar nesses imensos sebos, nós temos o centro da cidade de São Paulo, e olhar aquelas estantes de sociologia, e olhar projeto para o Brasil, isso e todos aqueles debates que tinham. Eu acho que essa é a questão que se coloca. Como incorporar, mas não uma incorporação na base, que tem de ter programas sociais de intervenção imediata, como foi o Bolsa Família, foi porque ele foi alterado agora, ou o tal de Auxílio Brasil, que é muito mal elaborado, menos o Bolsa Família tinha uma estrutura muito melhor. Mas, além disso, além dessa intervenção imediata para combater a miséria e a pobreza, como que ter programas efetivos que desloquem socialmente, usando uma expressão ao gosto do Hélio Gasper, o andar de baixo para andares intermediários na estrutura social brasileira. Esse é o grande desafio que nós temos, de políticas permanentes. E aí passa, é condição sine qua non, para o país voltar a crescer. Eu fico vendo discussões muito no campo do direito sobre a necessidade de não conseguir cumprir a legislação trabalhista por isso, por aquilo, por aqueles problemas. Tem de cortar isso, tem de cortar aquilo. Há uma série de questões que são levantadas e me parecem absolutamente artificiais. Não é que há direitos em excesso sociais no Brasil e trabalhistas. Pelo contrário, a grande questão é que a economia não volta a crescer como nós crescemos em certo momento da nossa história. E, por fim, para não me estender muito na resposta, já fui um pouco prolixo, se olharmos as últimas quatro décadas, a de 80, a de 90, o século passado, e as duas primeiras desse século, são quase que quatro décadas perdidas. Quando nós falávamos nos anos 80, que era uma década perdida, quando nós olhamos as outras quatro décadas, a melhor foi a 80, em relação a 90, em relação à primeira desse século e à segunda desse século. É que a nossa referência, e é natural, eu sou santista, torcedor de Santos, a minha referência é o grande time do Santos dos anos 60 e 70. Então, eu sou muito exigente, e nós éramos politicamente muito exigentes nos anos 80. Nós estamos olhando os anos 70, os anos 60 e os anos 50. Claro que, nesse sentido, a década de 80 era perdida. Agora, olhando as últimas quatro, ela foi, por incrível que seja, melhor. Então, o desafio é isso, é voltar a crescer e combinar crescimento econômico, que é um desafio, com democracia. Eu acho que esse é o desafio brasileiro, porque nós tivemos, em certo momento na nossa história, no século XX, crescimento econômico sem democracia. Tivemos isso durante o primeiro governo Vargas, e tivemos isso durante a ditadura militar. E democracia plena, nós só temos a partir da Constituição de 88. Quer dizer, como voltarmos a crescer de forma sustentável mesmo, ter um papel no mundo, tudo isso. Entrar nas cadeias globais, tudo isso que se fala todo dia, e, ao mesmo tempo, enraizar o que dizia o Otávio Mangabeira, essa plantinha tão frágil que é a democracia no Brasil. Nascido em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é mestre em Sociologia e doutor em História pela Universidade de São Paulo. Autor de dezenas de livros, publicou, entre outros, A História das Constituições Brasileiras, 200 anos de luta contra o arbítrio, Ditadura à Brasileira, A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita, e O Nascimento da República no Brasil, A Primeira Década do Novo Regime. O avanço da extrema-direita no mundo e a conjuntura política internacional também estiveram entre os assuntos analisados pelo professor Marco Antônio Villa. Hoje de manhã, nós estávamos conversando rapidamente aqui em casa, está com a minha mulher, ela estava fazendo uma relação da vitória do Orbán na Hungria, e as questões da guerra com a Rússia contra a Ucrânia, questões do Brasil, e muitas vezes eu acho que há uma leitura um pouco pessimista dessas questões contemporâneas. Eu não sou aqui o doutor Pangloss, eu não sou o célebre personagem do Voltaire, mas a questão que se coloca, eu acho que tem um outro lado, que acho que o Brasil, as coisas, nós estamos com um espírito tão baixo, é natural, depois de toda a tragédia do governo Bolsonaro, que nós não conseguimos ver transformações importantes, positivas que estão ocorrendo no mundo, até uma questão democrática, com base nesses pontos que você destacou, como, por exemplo, a questão do que está ocorrendo no Chile, que é muito positivo, eu torço muito para que dê tudo certo lá, vai ter eleições na Colômbia, possibilidade de um resultado democrático, é muito grande, com uma postura avançada, é bom lembrar o que ocorreu na última eleição portuguesa, em que o Partido Socialista tem a maioria absoluta das cadeiras, o que está ocorrendo em Alemã, na Espanha, na Alemanha você tem hoje os sociais democráticos, ao menos como chanceler numa aliança, e o mundo está passando por transformações radicais, a partir do 24 de fevereiro, que é uma ruptura na história do mundo, nós temos 45 até a queda do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim até 24 de fevereiro, a invasão russa da Ucrânia, e agora estamos vivendo uma mudança muito grande, e o desafio para todos nós é como nos situarmos nisso tudo, e aí que entram essas questões que envolvem a economia, a política, a sociedade, essa disputa na sociedade muito grande, as questões identitárias, que aí dá uma boa discussão, estava lendo no domingo algumas coisas sobre isso, e essa é uma discussão que precisa ser colocada com cuidado, porque grande parte dela, eu estava lendo até, preciso voltar a ler, a introdução de uma republicação do livro do Florestan Fernandes, quando foi a obra dele republicada pela Global, eu fiz até a apresentação do Mudanças Sociais no Brasil, pela coordenadora da coleção que tinha pedido que eu fizesse, fiz com enorme prazer, porque eu gosto dos livros dele, mas eu estava dando uma diagonal, em dois livros muito rápidos republicados, Revolução Burguesa no Brasil e a Integração do Negócio de Classe, e eu achei estranhas as introduções, devem ser jovens pesquisadores, eu presumo que eu não os conheço, aí vem toda uma leitura da sociologia americana, trazendo para o Brasil, só que as contradições do Brasil não são as mesmas da sociedade americana, falar isso, eu sei que é um terreno pantanoso, perigoso, mas temos de falar, não dá para tergiversar, então a questão dessa questão que envolve identidade, toda essa discussão, é necessário entender a formação do Brasil, que não é a mesma, por exemplo, dos Estados Unidos, não significa que, como diria o Afonso Celso, lá no Porquê Milfano do meu Brasil, aqui do meu país, como é que tudo aqui é ótimo, bem, o Brasil era tão maravilhoso, de acordo com o Afonso Celso, que a floresta amazônica era tão fantástica, que você podia caminhar pela Copa das Árvores, aí já é exagero, lá fosse o Celso, então eu acho que é isso, são os desafios que a gente tem no campo acadêmico e no campo político, porque infelizmente há uma fratura entre o campo acadêmico e a política brasileira e a sociedade brasileira, e nós não tínhamos essa fratura nos anos 50, nos anos 60, por incrível que pareça, nos anos 70, basta ver SBPC, as grandes reuniões, e uma parte da década de 80. Hoje não, nós temos essa fratura, que é para pensar todas as questões que são complicadíssimas e são fundamentais para a nossa vida e para nós sairmos da crise. Marco Antônio Vila também falou sobre a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Hoje de manhã, eu estava dando uma olhada, inclusive passei pelo portal Metrópolis, que sempre tem coisas interessantes, e tem lá um levantamento do que eles fizeram sistemático do Datafolha, das eleições de 89, 94, 98, sucessivamente até 2018, de um período como esse, cerca de seis meses antes das eleições. Como é que estava nessas eleições o desenho eleitoral e como é que foi o primeiro turno e naquelas que ocorreram no segundo turno, como é que estava o segundo turno? Então é interessante ver que, na maior parte das vezes, o retrato seis meses antes não foi o retrato do primeiro turno das eleições presidenciais. Pode ser que o fato se repita nessa, não sei, é necessário cuidar. É bom lembrar que em 2014, quando morre o Eduardo Campos, a 13 de agosto, aquilo mudou a situação eleitoral. Naquela segunda quinzena de agosto e na primeira semana de setembro, quando Marina Silva passou a liderar as pesquisas, estava em primeiro, aí sofreu o maior bombardeio da história de fake news, foi a eleição mais suja até, das eleições presidenciais, e ela acaba chegando em terceiro lugar no primeiro turno. Bem, em 2018, o atentado de 6 de setembro mudou também, se nós olharmos a progressão das pesquisas, radicalmente, pela exposição durante cerca de um mês do Bolsonaro. O que poderá ocorrer em 2022? São aqueles fatos incontroláveis, a velha história do futebol, do sobrenatural de Almeida. Tem aquelas fatos que a gente não domina. Agora, outras variáveis que estão presentes. Eu acho uma delas, e a última pesquisa que saiu hoje, eu estava olhando cedinho também, do IPESP, é que dá 41 Lula, 30 Bolsonaro. O cenário acabou a polarização. Tudo indica, até agora, que o primeiro turno será o segundo turno. Ou seja, não foi possível, até agora, a construção de alternativas. Porque, quando se fala em terceira via, há uma exclusão do Ciro Gomes, que parece como não se tivesse parte da terceira via, de uma outra via. Pode ser a quarta, provavelmente, porque nessa composição, pela leitura que ele tem, dificilmente eles se incorporariam a uma candidatura que fosse do União Brasil, Cidade em Linha, MDB, PSDB. É difícil, é bastante difícil, quase que a chance é zero. Agora, esse outro bloco, como é que poderia construir uma candidatura? Aí é necessário os profissionais da política, e há muito amador, há muito amador nessa história. porque hoje, tudo indica, uma chapa que poderia até ser viável, seria uma que fosse liderada pela Simone Tebb, uma mulher, não só por ser mulher, mas com experiência política, com história, e colocando temas diferentes do que os dois que estão, no momento, polarizando as eleições. Mas uma composição desse tipo, eu sei também que é extremamente difícil, dentro do próprio partido dela, inclusive, que dificilmente o conjunto do partido, ou seria impossível, para ser mais direto, apoiaria a Vide, por exemplo, na Lagoas o Renan, parar a família Barbalho, e assim por diante. Então, há uma enorme dificuldade, porque uma terceira via, ela não pode ser construída, não deve só ser construída no processo eleitoral, ela tem de ser um produto histórico, mesmo que recente, e isso não foi feito. Essa construção da oposição ao Bolsonaro, desde 2019, 2020, 2021, esse processo deveria ter sido feito já desde 2019, e por uma série de razões, rivalidades regionais, interesses pessoais, isso não foi feito. Então, no calor da hora, eu já li algumas análises, eu fiquei dando risada. Não, em julho, todo mundo se une, aí precisa combinar com os eleitores, porque em junho, julho, já está tudo definido, porque nós temos 27 unidades na federação, as alianças estaduais, sem entender isso, num país como o nosso, você não entende eleição presidencial, aí alguém vai dizer, é, mas em 2018, o Bolsonaro, ali, foi um ponto fora da curva, e agora ele é candidato como presidente da república, que é uma outra coisa. Então, a dificuldade de se construir candidatura vai ser muito difícil. Eu acho que, justamente, o que não foi feito nos últimos três anos, é essa política, seria uma política de unidade na diversidade, né, das diversas forças opcionistas, oposicionistas. se a questão central é que é uma pedra no meio do caminho, para ser muito original, alguém já disse isso, a pedra é o PT, aí que é o nó górdio, porque como o bolsonarismo se construiu contra o PT, e as forças, essas forças democráticas, elas têm uma visão de política, também oposta ao PT, dá a impressão que elas são forças auxiliares do bolsonarismo, e não são. E ao combater o PT, dá a entender para um eleitorado mais atrasado, e a cultura política é baixíssima no Brasil, o nível é muito baixo, eu acompanho isso diariamente, eu fico, eu fico pasmo com isso, então, quando você ataca o PT, a impressão que você ataca no sentido de apresentar outras propostas, parece que você está fazendo o jogo do bolsonarismo, né, e ao atacar o Bolsonaro, parece que você está fazendo o jogo do PT. Então, o desafio é como você construir uma alternativa de poder, não só eleitoral, mas no futuro de poder, né, que não seja essa que esteja próxima do bolsonarismo, que não é o caso, e nem próxima do PT, como também não é o caso, né. Mais ao fundo, seria chato dizer, mas é verdade, há uma crise de liderança política fantástica no país, né, o país nunca foi tão pobre em liderança política. Isso daqui, eu dei o exemplo outro dia, costumo sempre dar o exemplo da eleição de 82, vamos, ainda no final do regime militar. São Paulo venceu o Franco Motoro, Minas Gerais venceu a Tancredo Neves, Rio de Janeiro, o Leonel Brizola. Hoje, nós tínhamos até recentemente João Dória, Romeu Zema e Cláudio Castro. Só falando isso, não precisa nem precisar avançar na análise. A pobreza que nós temos de lideranças nacionais. A eleição de 89, que teve o maior número de candidatos, 22, quando a gente começa a olhar o nome dos candidatos, inclusive o Roberto Freire foi um deles, aí você olha aquilo, você fala assim, que saudades, mas o país está pobre em termos de... Mas não é só liderança política, liderança empresarial, que líder empresarial, não tem nada. Lideranças assim, acadêmicas, mas fazendo a ponte, como em outros países, isso ocorre com a política nacional, também não. Então é um momento de vazio, por isso que o extremismo ocupa esse espaço, porque assim como no futebol não tem vazio, é ocupado, na política também é o vazio ocupado, no caso, pelo extremismo, especialmente o extremismo bolsonarista e esse circo dos horrores que a gente vê todo santo dia. Então o desafio é a conquista, é fazer política, fazer política democrática, e isso não é fácil, isso demora, e isso não se resolve em um processo eleitoral. É algo de médio prazo, e não foi feito no passado, então vamos ver se ao menos nós consigamos fazer nesse processo eleitoral de 2022. Os desafios da democracia brasileira também foram analisados pelo professor Marco Antônio Vila. Nós estamos vivendo um desafio até no processo de conhecimento de que país nós vivemos, porque se nós não sabemos que país nós vivemos, como é possível fazer política num país que você não conhece. Então, e nós não conhecemos o Brasil de hoje. O Brasil de hoje não é o Brasil da década de 50, não é aquele reducionismo do Jacques Lambert dos dois Brasis, o atrasado, o moderno, o do litoral, o do sertão. Hoje o Brasil é muito complexo. Eu fico vendo a região metropolitana de São Paulo, que é a maior do Brasil, você tem lá quase, sabe, ela é em torno de uns 20 milhões, de 18 a 20 milhões por aí na região metropolitana, que são três dúzias de municípios. Parte desses municípios você não tem serviço de tratamento de água e esgoto, isso na região metropolitana, da região mais desenvolvida do país, da área mais desenvolvida do país. sendo assim, essa geração nem trabalha, nem estuda, as condições de trabalho, onde não há presença do Estado, da escola, da saúde, do posto de saúde, da segurança pública, da água tratada, a presença hoje de um conflito religioso, político, que é novo na história do Brasil. Nós nunca tivemos, a presença do catolicismo nunca colocou o dilema catolicismo versus política. quando houve uma tentativa na eleição de 33 de criar Liga Eleitoral Católica, uma coisa, Alec, foi algo que não teve relevância eleitoral nenhuma, teve um voto ali, coisa do Tristão de Ataíde, do Alceu de Amoroso Lima, em certa época, isso não foi para frente. Hoje não, tem essa novidade, e que a gente tem que tentar entender, não compreender no sentido vulgar, mas de entender para superar. E os partidos políticos não conseguem compreender, ao contrário, passam a mão na cabeça do pastor, e todos, todos os partidos, sem exceção, vão beijar a mão do pastor, do dono da franquia religiosa, e a cada dois anos quando nós temos processos eleitorais. Ou seja, não conseguem uma relação direta com o eleitor ou com o rebanho, como eles gostam de falar. Nós temos um país que não cresce há décadas, as pessoas estão frustradas. Antigamente, o filho vivia melhor que o pai, e o pai viveu melhor que o avô. Hoje, isso não ocorre mais. Então, você não tem mais esse processo de deslocamento social, de ascensão social. Então, é um país que tem dificuldade de entender o que ele é. E é um país fraturado, muito fraturado. O fenômeno do agronegócio reforça isso. O agronegócio, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um setor dinâmico da economia, parece que é o mais dinâmico, deslocado absolutamente do litoral. Absolutamente do litoral. Alguém vai falar assim, é, mas a mineração no século... Não, a mineração estava vinculada saindo pelo porto do Rio de Janeiro, Paraty, mas a vinculação estava com o litoral. O agronegócio é um outro mundo, é como se fosse um outro Brasil, reacionário, fortemente reacionário, que não tem identidade com as grandes questões sociais do Brasil, paga poucos impostos, tem o olhar de violência para a democracia, para as questões do século XXI, e até a saída não é mais pelos portos tradicionais das suas mercadorias, parte está saindo lá pelo norte, pelo norte do país, ou alguns querem sair futuramente pelo Peru. Então, é uma coisa totalmente dissociada, e eles têm uma outra cultura, ouvem outras músicas, não leem nada, tem ódio da cultura. Aqui em São Paulo, eu os conheço na região que eu moro, eles gostam dessa região aqui. Então, a gente cruza e fica fazendo umas análises antropológicas de botequim. As análises antropológicas de botequim, eu fico vendo, olha, eu falo, esse daí deve ser pelo jeito de falar. Então, é um pessoal muito rude também. Então, é outro mundo. Esse Brasil é o que nós queremos? Nós queremos outra coisa. Então, é difícil a gente hoje fazer política no Brasil, que tem muitos Brasis, e não é só que tem muitos Brasis, na cidade de São Paulo, tem muitas cidades de São Paulo. Uma é onde eu estou. Se eu andar um quilômetro, é outro mundo. Então, a questão que se coloca é entender aqueles trabalhos clássicos que nós tínhamos de interpretação do Brasil e tivemos belíssimos nos anos 30, 40, 50, 60, até anos 70, aquelas visões mais de totalidade, nós não temos no momento atual, que é muito difícil fazer um livro desse tipo, pela complexidade que é o país, que é um país todo, usando uma expressão do Ortega e Gasset sobre a Espanha, é um país invertebrado. Nós estamos, está tudo, tudo, é invertebrado socialmente, culturalmente, politicamente. Agora, com isso, eu vou saltar no rio de Tietê. Não, nós temos de entender isso, compreender e dar o passo adiante. Acho que esse é o nosso desafio. Fácil não é. Eu, quando converso com as pessoas, eu vejo que o sentimento que eu exponho aqui muito rapidamente é de muita gente, que fala, que conversa no supermercado, porque eu ando muito pela cidade, nos lugares, o motorista de táxi, o outro, então se sente, é um sentimento fluído. Eu acho que aí passa pelos partidos políticos. Houve um momento de demonização dos partidos e da política, que fez muito mal ao país. Isso foi na década passada e isso tem a ver também com os escandos de corrupção do governo do PT. Aquilo também minou a base da democracia, o mensalão, o petrolão, coisas absurdas que a gente assistia e ficava indignado. O desafio que nós, quem são? Os nós, em termos abstratos, são as universidades que estão na parte de ciências médicas e biológicas, tiveram um papel fundamental na pandemia, agiram muito bem. O Brasil conheceu os cientistas que o Brasil não conhecia, né? E foi apresentado a gente muito importante, muito dedicada, cientistas de valor e tal. Mas no campo das ciências humanas, precisa entrar em campo à universidade. Os partidos políticos, organizações da sociedade civil, o que falta, eu acho que, precisa tirar esse baixo astral do país. Se o resultado eleitoral, se o Bolsonaro, o Bolsonaro precisa perder dia 2 de outubro e se tiver segundo turno, como deverá ter, no dia 30. A derrota do Bolsonaro é condição sine qua non para a gente começar a enfrentar algumas dessas questões que eu acho que o Brasil tem de enfrentar. E hoje, o desenho que tem é a vitória do PT. Ou seja, nós voltamos a algo que nós imaginámos que poderia ter virado a página no processo de impeachment. Porque o processo de impeachment, as forças democráticas que lideraram o processo de impeachment foram derrotadas pelos extremistas reacionários. Acho que nós caímos, eu digo nós porque eu participei desse processo bastante, eu imaginava que era preciso construir alternativas democráticas após o impeachment. e aí o governo Temer tem uma conta terrível para pagar para a história. A história não o absolverá. Porque o governo Temer poderia ter sido um governo Itamar Franco. Não foi. Não foi, primeiro, porque é uma distância enorme entre Itamar Franco e Michel Temer, em todos os sentidos, da moralidade republicana, de fazer política, do entendimento do Brasil. Outro, ele prometeu um ministério de notáveis, entregou um ministério de G10. Então, o fracasso do governo Temer ajudou muito nós estarmos vivendo essa situação. Porque aquilo que poderia ser uma espécie de mudança para transformar 2018 num bom processo eleitoral, inclusive com a participação dele, porque ele poderia ser candidato à reeleição, a gente se esquece, mas ele estava tão embaixo, foi tão desastroso que sequer ele pensou em ser candidato à reeleição. Então, isso passa muito também pelo governo Temer. Quer dizer, é possível a gente buscar origens dessa crise. Eu acho que o desafio é a construção da participação. Por isso que eu acho que a eleição serve para isso. Ela sacode as pessoas e faz as pessoas se identificarem com ideias e com candidatos. E, a partir dali, é pegar o resultado eleitoral no dia 30 de outubro, já em novembro, e começar a não perder essa participação. O desafio é como fazer com que o eleitor que sufragou candidatos no dia 2 e no dia 30 continue se interessando por político, pode ser que não, no mesmo tom, em novembro, desse ano, em dezembro, e no próximo governo. Quer dizer, como manter uma sociedade atenta à política e saber que política é necessário buscar consensos, debater, ouvir o outro, tudo isso, num país que não tem tradição democrática, é bom lembrar também. Por fim, o professor Villa explicou os rearranjos geopolíticos que a guerra entre Rússia e Ucrânia provocará. Olha, nós tivemos, grosso modo, na minha leitura, de 1945 até a queda do Muro de Berlim a nove, em novembro de 89, tivemos a Guerra Fria, Estados Unidos e o Néo Soviético, com todos aqueles dilemas da Guerra Fria. E o Brasil, vai lembrar, soube se posicionar dentro do que era possível num país com a nossa importância no mundo naquele período. Aí veio a queda do Muro e, em sequência, dois anos depois, no Natal de 91, fim da Anão Soviética, tal. Então, de 89 até o 24 de fevereiro de 22, você tem um período que os Estados Unidos foi militarmente a potência hegemônica, deu as cartas, mas, economicamente, foi sofrendo cada vez mais a concorrência da China, que não é ainda uma potência militar à altura dos Estados Unidos e nem da Rússia, mas é uma potência econômica e alguns dizem que não PIB per capita, mas no PIB em total, deve chegar nessa década a superar os Estados Unidos. Aí houve o 24 de fevereiro, que foi uma surpresa para muitos. Muitos achavam que aquilo não ia ocorrer, que o Putin estava blefando, mas por razões que a história vai depois pesquisar muito e ver qual era o seu interesse, houve não só um apoio a mercenários russos ou que a Rússia contratasse para lutar nas regiões separatistas, mas houve uma invasão mesmo, sem uma declaração formal de guerra, afinal, segundo o governo russo, não há guerra. E essa invasão, que seria um passeio, não foi. Inicialmente, imaginava-se que Kiev cairia em sete dias, ocorreu tudo o contrário. O que viu o primeiro exército russo, especialmente o exército, não tem a tal eficácia que se imaginava, ainda é uma potência, por causa da União Soviética, ainda é uma potência militar à Rússia, com o que sobrou da União Soviética, porque o PIB russo é um décimo do da China. E uma outra questão importante, que o governo ucraniano, as Forças Amadas conseguiram resistir e não foram recebidos como libertadores, mas como invasores. E a grande questão que tanto a OTAN, especialmente, ficou só no discurso do apoio à Ucrânia, de fato, isso houve mais um apoio formal ou de sanções econômicas do que um apoio militar. Então, a situação que a gente está vivendo agora, e o Brasil saiu-se muito mal nessa situação, vale destacar o governo brasileiro, é que nós estamos num momento agora que vai ter um rearranjo geopolítico, isso está muito claro. a Rússia, essa guerra, a Rússia vai ser derrotada politicamente, economicamente, vai ter um ônus muito grande, hoje vai ter de submeter, olha como é a história, a história é incrível, dizia o Deutscher, são as ironias da história, como é que a Rússia vai submeter hoje a China, porque a China é a maior potência econômica, em parte, e vai se transformar logo numa potência militar superior à Rússia, é uma questão de algumas duas décadas, uma década e meia, por outro lado, o isolamento russo no mundo ocidental é absoluto, é absoluto, na União Europeia, no que importa, nos Estados Unidos, com o Japão, etc., isso já chegando à Ásia, e como é que vai ser esse mundo pós-final da guerra? Quem vai terminar a guerra? Provavelmente a Ucrânia será neutralizada, não poderá entrar na OTAN, é bastante provável, poderá, acho que, entrar na União Europeia, mas não na OTAN, vai perder o Dombás, vai reconhecer a incorporação que já é desde 2014 da Crimea, e provavelmente o caminho vai ser esse, o Putin vai se declarar vencedor. Bem, é aquela velha história, nós já vimos isso em outros momentos. Agora, o que vai ser depois? A Ucrânia vai gastar bilhões, vai receber ajuda para ser reconstruída, mas a Rússia vai sair, porque achava que seria uma aventura de uma semana a dez dias, derrotada militarmente. Que reflexo terá dentro da Rússia isso? Não sabemos, não sabemos, afinal, o Putin ainda domina, oprime a sociedade civil russa, tem todos os mecanismos de censura, opressão, e a violência que nós conhecemos na Rússia desde o século XIX, especialmente, como é que é possível ter um país em que o poder é tão autocrático e ter uma cultura tão fantástica? Também não tenho resposta, que eu fico sempre fascinado pelo que a Rússia produz, basta ver a literatura. Então, acho que nós estamos entrando, o 24 de fevereiro é uma ruptura, uma censura com aquele mundo ao construir o pós-queda do muro. Como é que vai ser essa rearticulação? Não sei. E o papel do Brasil? Isso é uma questão importante. Como é que o Brasil vai se posicionar? O Brasil está nos BRICS, mas se nós olharmos os BRICS, quem cresce nos BRICS é o I e a letra C, é a Índia e a China, porque o B e nem o R, porque se nós olharmos o crescimento econômico da Rússia e do Brasil, e nem o Oeste e da África do Sul. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ser o mundo? Realmente, nós estamos sendo testemunhas presenciais de um novo momento da história da humanidade, uma nova recomposição de forças. Quem imaginaria uma guerra, guerra mesmo, de um país contra o outro na Europa, depois de 45? Alguém vai falar assim, mas Vigoslá, Vigoslá foi história. Aí nós temos uma secessão, uma divisão em mais de meia dúzia de países, portanto não se aplica. Ninguém imaginava que isso fosse ocorrer, e ocorreu, está ocorrendo, com o caso de Bush, a investigação internacional vai ver se isso ocorreu mesmo, aquela tragédia lá de cerca de 400 foram assassinados na cidade, em outras cidades e presumes também, tragédias como aquela. E que reflexo isso vai ter na Rússia? É aquela história, a história é surpreendente. Os sovietólogos dos Estados Unidos ficaram décadas prevendo o fim da nossa soviética. Ninguém conseguiu fazer a previsão de como ela terminou. Erraram todas as previsões. Não falavam recentemente em fim da história, globalização, fim do nacionalismo? O mundo nunca foi tão nacionalista como o que nós estamos vivendo na terceira década do século XXI. Portanto, as previsões dessa turma aí não são das melhores. Parece certos meteorologistas, que você imagina que vai fazer sol, ele diz que vai fazer sol e chove. Rádio FAP Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em FUNDAÇÃOASTROGILDO.COM.BR Transcrição e Legendas Pedro Negri